Eu nunca entendi esse lugar, ainda que sim, é o meu lar, mas esse peso, todo mundo sabe que é estranho, as coisas que uso, isso tudo sempre me pareceu tão pesado, nunca me senti parte disso, acho que é por isso que eu sempre fiquei procurando algo no espaço, eu queria ser um desses astronautas bilionários, deixar esse mundo para trás, numa nave, procurando, encontrando um verdadeiro lar, mas aí, um dia uma mulher me contou algo e isso mudou a minha vida, ela disse que cada coisa é tudo e eu já estou no espaço, eu sou parte dele, eu sou o feito dele, ela me disse que a nave com que eu vivo sonhando, eu já estou nela, enorme e complexa, e é a minha casa para essa jornada, e eu sou parte de uma tripulação de bilhões, com ela, com ele, com ele também, com todas as pessoas, árvores, todas as células, pedras, ela me disse que precisamos de um novo traje para sobreviver aqui, para nos conectar com a terra, sentir ela sob nossos pés, em nossa pele, leve. Ela disse que os astronautas buscam lá fora o que ela e as pessoas como ela sempre souberam, a vida que eles procuram está bem aqui, e você sabe, cada coisa é tudo, faça sudorar. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto